muito bom dia meu irmão, amado ouvinte, estamos juntos, eu padre Alessandro Campos e você aqui na Liberdade FM, a rádio sertaneja do Brasil. Provai e vede como o senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Senhor, sim senhor, meu querido amado e senhor Jesus Cristo, eu te peço neste dia abençoe este teu filho, esta tua filha que nos acompanha agora através das ondas desta rádio. Sigamos senhor firmes na fé, de tal maneira que jamais o desânimo e a solidão venha fazer parte da nossa vida. Sim senhor, orienta este teu filho, esta tua filha que está me ouvindo agora e não permita que mal algum domine sobre a vida dele, domine sobre nós. Senhor Jesus Cristo, querido Deus, maravilhoso e eterno pai, eu sei que o senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A vós senhor nós dirigimos a nossa oração nesta manhã de hoje, eu creio senhor, mas aumentai a nossa fé. Senhor um dia disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás transportar montanhas. Eu quero senhor, eu creio senhor, aumenta a minha fé. Vai dizendo pra Jesus Cristo, aumenta senhor a minha fé. Eu sei senhor, que eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, na minha morada, mas dizendo uma só palavra, eu serei salvo. Sim senhor, abençoa este teu filho, abençoa esta tua filha que está me escutando. E livre senhor ele e ela de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe rique e abundantemente em nome do pai e do filho e do espírito santo. Amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos. Amanhã a gente se encontra aqui na rádio sertaneja do Brasil, liberdade FM 92.9. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.